Olá, amigos do nosso canal, questione-se, tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo desta sequência que estamos fazendo com estes temas importantes para os nossos dias. Peço a você que está assistindo este vídeo aqui que, por gentileza, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder os próximos vídeos e que compartilhe esta mensagem ao máximo para que as pessoas possam saber o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Tá bom? Gente, muito importante o vídeo de hoje ainda falando um pouquinho sobre essa questão dos grandes incêndios que estão acontecendo pelo mundo. Então, não ficou apenas no Havaí, agora Canadá, mas tem várias outras localidades, né? Por isso que muitos estão chamando o Mundo em Chamas, né? E aí muitas pessoas pedindo, clamando para que seja declarado ali uma emergência climática, né? Que é imediante essa emergência climática pode-se dar o quê? Poderes emergenciais, que foi até que falamos na última live nesse domingo e domingo que vem também temos live. Então, com esses poderes emergenciais, algumas coisas poderão ocorrer, como o chamado lockdown climático, né? E a Indonésia, inclusive, o pessoal já está compartilhando lá no Twitter, o Ivan Kleber trouxe essa informação no Twitter. A Indonésia já começou a testar um formato ali de lockdown climático, né? Mandando os trabalhadores trabalharem em casa para poder salvar a questão do clima e não sei o que lá. Então, não vão se locomover, né? Não vão trabalhar nos escritórios, nas empresas e tal. Vão de casa e outras medidas poderão ser tomadas para, segundo eles, controlar a emergência do clima. Se você for no meu Twitter, agora, RedeX, eu publiquei um vídeo lá, muito interessante, traduzido pelo Luska Russo, um grande abraço aí, onde um eurodeputado falou lá no Congresso e tal muitas verdades sobre esse tema e que 0,041% do que eles chamam que está causando a mudança climática não influencia nada. Quer saber? Vai lá no meu Twitter depois. Bom, deixa eu mostrar na tela aqui para vocês. E, ó, lembrando, no primeiro link aqui na descrição tem uma oportunidade, por exemplo, para você fazer igual eu faço hoje, trabalhando de qualquer parte do mundo. Você pode trabalhar direto da sua casa, gente. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Tem duas pessoas que são exemplos que eu já trouxe aqui para vocês que conseguiram dar esse passo, que buscaram dar esse passo e conseguiram essa independência financeira trabalhando direto de casa. Primeiro link na descrição do WhatsApp do Thiago Gomes, meu amigo. Gente, olha só. Eu até falei para vocês na última live sobre esse tema e eu coloquei lá que muitas pessoas estão pedindo já para Joe Biden declarar a emergência climática. Democratas imploram a Biden para declarar emergência climática, concedendo-lhes amplos poderes para desligar a infraestrutura de energia e comunicações. Meus amigos, alguns tipos de emergências, vamos falar assim, elas são, entre aspas, perfeitas para que políticos, partidos, pessoas que coordenam esses caras possam colocar uma verdadeira ditadura em que você não pode contestar nada do que será aplicado porque você será, vamos dizer, chamado de negacionista, você vai ser um anti-ciência, você vai ser um negacionista do clima, tudo isso. Então, ou seja, só o que eles dizem é que é a verdade, não pode ter um contraponto. Se tornou também uma questão de um culto isso daqui. é uma religião pagã que está se transformando e essa é a verdade que eu tenho que falar para vocês aqui. Então, você não pode contestar, não tem discussão. Cientista que se levanta, que fala, ó, eu não concordo por isso e isso, que bom, né? A ciência é feita de discussão. A ciência é feita de ponto e contraponto. É assim que vai buscando, né? E a ciência não pode ser ali, não, a última palavra. Eu dou um exemplo aqui, clássico, o ovo. Até um tempo atrás, o ovo, não, você não pode comer um monte, que é isso, se você comer já era, acabou. Aí, de repente, mudou. Não, agora a ciência reviu o ovo, agora faz bem, né? Eu estou falando besteira aqui? É só você ver, pesquisa aí. E, por exemplo, a própria Globo noticiou isso, que eu lembro. Então, antes o ovo não prestava, agora mudou. E quantas outras questões? Não pode mudar? E aí eu pergunto também, a ciência, ela é feita por homens ou por anjos, por seres alados? Por homens, né? Homens são corruptíveis? São. Então, eu tenho que confiar plenamente no que uma parcela de cientistas dizem? Não, eu tenho que questionar, sim. Por isso que o nosso canal é questiones. Eu tenho que questionar, eu tenho que perguntar, eu tenho que ler os dados, eu tenho que buscar o ponto e o contraponto, eu tenho que ver opiniões diferentes para saber o que realmente está acontecendo. Quando você vê políticos como este senhor aqui, que eu não confio em nada, repetindo o mantra toda vez aquilo ali, você coloque os seus dois pezinhos atrás. Porque com certeza tem algo nisso. Bom, legisladores democratas e grupos de mudanças climáticas estão instando Joe Biden a declarar uma emergência climática que lhe concederia vastos poderes inconstitucionais e antidemocráticos após os incêndios florestais em Maui. Então, veja, aconteceu aquela tragédia, né? Por que eu faço tragédia? Porque está grande suspeita por trás disso de que se foi causado pelo homem, né? Para justamente chegar num ponto desse, declarar uma emergência, né? A devastação em Maui é um sinal claro de que o presidente deve declarar uma emergência climática. Agora, enquanto a FEMA está fornecendo recursos para os heróis locais lutando pelas vidas e meios de subsistência dos havaianos, as condições climáticas subjacentes de seca, calor, extremo, injustiça ambiental. Olha o discurso todo de esquerda isso aí. Injustiça ambiental, olha isso. E infraestrutura não resiliente permanecerão, disse o senador Ed Marken, né? Então, veja, aquele exemplo clássico que eu dou para vocês, da ponte, né? Então, eu preciso chegar no meu objetivo, eu preciso atravessar para o outro lado, então eu construo a ponte. Então, eles querem esses poderes ditatoriais e eles precisam do quê? Da crise perfeita para isso. Estão entendendo? A ordem pelo caos. O deputado Erl Blumenau, acho que é isso, não sei a pronúncia, da mesma forma argumentou que se os incêndios florestais no Havaí não são uma emergência climática nacional, o que é então? Ele disse, Eu me recuso a aceitar que as pessoas que escolhem entre queimar vivas ou pular no oceano por horas a fio sejam o novo normal. Esta é uma crise e precisamos tratá-la dessa maneira. Isso começa com o presidente Biden declarando uma emergência climática nacional para liberar vastos recursos federais. Agora é o X da questão. E poderes de emergência para ajudar nossas comunidades a se prepararem e se recuperarem desses desastres climáticos mortais. Disse ele. Então, já usam isso claramente. É como o Olavo dizia, se você quer ver, tem uma receita, você vê quem tira proveito de tal situação, você, olha, pode apostar que essas pessoas têm um dedinho nisso tudo. Então, é realmente assim, é surreal. Não é uma bala de prata. Isso pode criar uma reação negativa. Disse ele ao The Hill. A questão é, isso supera o risco político? Tim Stewart, da Associação de Petróleo e Gás dos Estados Unidos, ele fala que tal declaração seria vasta e sem controle, semelhante aos poderes de emergência durante a crise de saúde recente aí, mundial. Se você concede poderes de emergência ao presidente para declarar uma emergência climática, é como o quê? Aconteceu com a doença aí, né? Então, você dá plenos poderes para ele atuar. E eu vou chegar nesse ponto. Porque o mundo, hoje, está se preparando para essa situação de emergência de saúde também. Então, tem duas coisas chegando em que cabeças brilhantes aí estão trabalhando. Emergência do clima e mais uma emergência de saúde, que darão esses poderes emergenciais mais uma vez para políticos fazerem o que quiserem. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai poder abrir a boca. Vão abrir, lógico. Mas aquele que falar será perseguido de todas as formas possíveis. E outra, redes sociais já estão se preparando, mudando suas políticas internas para o combate à desinformação médica. Mais uma vez. Então, vocês sabem o que provavelmente vem pela frente, infelizmente. Dói dizer isso. Mas você tem que saber a realidade. O que é que está se apresentando para a humanidade. Então, é hora de acordar aqueles que ainda dormem. Mundo em chamas. Redemoinho de perguntas sobre o surto global de incêndios florestais ativos. Então, olha só como que está esse mapa do mundo aqui. Olha o tanto de incêndios florestais acontecendo. Lembra que eu fiz a live falando mundo em chamas? E aí, fica aquela teoria agora. Será que isto não é causado de forma proposital? Grande parte. Não posso te afirmar. Sim ou não. Eu também não posso dizer que são todos, mas posso suspeitar. Eu posso suspeitar que grande parte poderia ser feita. Será que tem sido usado a chamada arma de energia direcionada? São perguntas. Teorias. Que nós não temos provas, mas também eles não têm provas para dizer que não é. Acabou. Então, você deve fazer a sua análise e você tirar a sua opinião. E ver quem é que está tirando vantagem de tais desgraças acontecendo pelo mundo, onde vidas e mais vidas e vidas estão sendo perdidas, casas destruídas, florestas. E aí, eles vêm e dizem, olha, estamos em uma emergência. Precisamos do poder emergencial para, sim, dessa forma, com esse poder emergencial, salvar a vida de todos. É o mesmo discurso. E para isso, vão controlar o quê? O comportamento. Meus amigos, o mundo hoje está passando por uma grande transição forçada para uma nova ordem, um reset que desejam realizar. Estamos no curso disso. As nações já foram avisadas que até 2025 elas precisam ter a moeda lá, o CDBC, sua moeda digital. Por quê? Está tendo toda uma transformação na sociedade global. É por isso que essas questões estão sendo colocadas na sociedade, essas agendas para dividir, colocar grupos contra grupos, enquanto o quê? A taxa política comandada por esses senhores atrás das cortinas dominam tudo. Então coloca o povo contra o povo. Reino dividido o quê? Não prospera. Então essa é a grande tática. E assim eles vão conduzindo a massa para o precipício. A população vai sendo reduzida de várias formas aí. Taxa de natalidade está caindo de forma assim avassaladora. Elon Musk já falou sobre isso. O Japão acendeu um alerta por causa disso. Por quê? Caindo a taxa de natalidade cada vez mais. A população está diminuindo de várias formas. Então estamos no meio dessa transição com o caos absoluto. Essa é a década do caos até chegar aonde cabeças pensantes aí desejam. Não sei se vão lograr êxito, mas sabemos que faz parte também o quê? Principalmente do contexto profético do mundo. Deus não faz nada sem avisar o quê? Os seus profetas. E tudo isso vem acontecendo e foi avisado. Nós sabíamos que essas coisas aconteceriam. Então devemos o quê? Estar nos preparando cada vez mais. Então, gente, olha aí. Tudo isso de incêndio acontecendo no mundo inteiro. E aí tirando vantagens desses poderes emergenciais que desejam e aí é onde aplicarão o quê? mudança no comportamento da humanidade. O controle final é esse o desejo. Tá? Então, para você poder saber. Aí, o Joe Biden depois de vários e vários dias foi lá visitar. Olha lá, 13 dias depois o Havaí. Inclusive, ele fez um discurso pífio na reunião com moradores da região de Maui onde ele comparou esse incêndio todo que devastou a região com um pequeno incêndio que aconteceu na casa dele e sabe lá quando. Ninguém sabe se é verdade ou não. E outra, durante a fala de outros, das pessoas, dos moradores, ele dormiu no evento e foi recebido assim, com essa homenagem do dedo do meio, para você ver a indignação do povo quanto a esse presidente. E aí volta ao fenômeno global ou globalista que acontece, o fenômeno de presidentes que não são nada populares, mas ganham eleições e são para lá. Aí vão visitar os locais e a maioria não apoia. Aí você fala, como esse cara está lá? Essa é a questão, né? Acontece no Brasil igualzinho. Bom, e aí essa administração ela já está preparando e comprando equipamentos, né, dessa questão aqui, de variantes e tal, contratando executores do protocolo de segurança pandêmica, né? Por quê? Porque eles estão se preparando para as variantes e etc, e etc. Então, não se surpreendam, não se surpreendam se caso, muito em breve, essas medidas que foram aplicadas nesses anos passados de emergência de saúde global, que elas voltem do nada. Começar pelo negocinho no rosto, né? Então, você vê aqui dados que já está comprando equipamentos, o governo dos Estados Unidos, a própria organização de saúde, aí, né, ela está se preparando também, nós vemos isso com muita tristeza, né, muita tristeza, porque nós sabemos onde pode parar. No próximo vídeo, eu quero que você assista, porque eu vou falar mais uma vez sobre o Bluebeer, tá? Então, se inscreve no canal, ative as notificações, porque é muito importante essa sequência de vídeo que nós estamos fazendo aqui, de vídeos, né, que estamos fazendo aqui no canal Questiones, para que você possa se informar e estar preparado da melhor forma possível, porque durante as coisas que virão, nada em algumas redes poderá ser falado. Então, quem tem ouvidos, ouça hoje, porque hoje, né, é o que você tem, tá certo? É assim que eu posso dizer. Dê o like, compartilhe, manda essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. O próximo vídeo muito importante, vou falar sobre o projeto Bluebeam, a preparação para o grande engano, que é complemento dos vídeos passados sobre esse tema, que é outro grande engano que a gente tem que ficar de olho. Gente, outra questão, parte econômica, o Brasil está afundando, vocês sabem, está novidade para ninguém. É apenas aquele que não quer ver por causa do amor, né? Ah, eu amo quem está lá, então não quero ver, né? E aí finge que nada não está acontecendo, mas uma hora a água bate no bumbum, né? Então, para você que está ligado nisso tudo, se antecipar as coisas também econômicas, não é só no Brasil, várias nações estão afundando aí, entrando em recessão muitas nações, hoje as pessoas trabalham pela internet, muitos e muitos e muitos. Gente, eu pelo menos aqui trabalho pela internet, troquei meu trabalho presencial e trabalho hoje em qualquer lugar que eu quiser pela internet. Então, se você quer chegar a esse patamar, o caminho está no link aqui na descrição de WhatsApp. Você vai falar com o meu amigo Tiago Gomes, ele já vai te dar uma aula gratuita para você começar a aprender. Tem o caso, por exemplo, do Anderson, que era um pedreiro, né? Ele trabalhava na obra e tal, e não conseguia tirar ali o sustento que ele acreditava que deveria, né? Sempre com dificuldade aqui e tal. E aí ele trocou para essa questão de trabalhar remotamente pela internet e não se arrepende de nada porque mudou sua vida. Então, aproveita essa oportunidade que é por tempo limitado. Primeiro link aqui, clica, você já vai conversar ali no WhatsApp, vai ser atendido, já vai receber sua aula gratuita e você vê, fala, pô, é para mim, eu vou encarar isso e vou para cima. É oportunidade. O tempo é curto. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.